Olá, mais um informativo Adventro. Hoje eu vou estar falando para vocês do Super Turbo Atomizador Fenix, indicado para seringueira. Eu vou estar resumindo rapidamente aqui o que ele contém, esse super equipamento aqui. Ele vem com regulador de pressão, tudo de ferro, resistente a sua propriedade. Primeiramente, regulador de pressão, quanto mais soltar, menos pressão vai dar. Quanto mais apertar, mais pressão vai dar. Manômetro, para o senhor estar verificando a pressão, 100 libras, 200 libras, 250 libras, como o senhor for estar trabalhando. Vem também com uma válvula de alívio geral, isso é muito importante. Conforme você abriu essa válvula, imediatamente vai sair veneno. Na turbina, ele vai estar pousando sua seringueira. Você fechando esse registro geral, você fecha imediatamente os bicos. Vem mais três saídas, sendo que duas saídas já estão sendo utilizadas para ser pentina. Do lado direito e do lado esquerdo, que você pode fechar apenas para lá com um lado só da turbina. Ela vem também, esse equipamento, com a bomba JP-75, uma das bombas mais conhecidas e mais vendidas no mercado. Vem com polias de três canais B, para quê? Para não estar patinando a sua propriedade. E dá uma olhada na estrutura do cardan, como é bem reforçado. Dá uma olhada na parede do chassi. Aqui, ninguém tem um chassi dessa espessura, dessa largura. Vem também com o filtro geral. Esse filtro geral, como é que ele funciona? Você fecha ele, fechando ele, você vai estar limpando o filtro. Vou estar tirando rapidamente para vocês verem. Tirou, vem uma tela aqui dentro. Todas as sujeiras, pode ver que tem um pouquinho de sujeira aqui, que é próprio do tanque novo. Vai parar dentro desse filtro e não vai estar entupindo a bomba. Quer dizer, um super equipamento. Montar ele é muito simples. Coloca ele para dentro, pega a tampinha. Coloca a tampinha, solta um pouquinho a porta. Soltou um pouquinho a porta. Ele vai encaixar, encaixou, apertou. Não pode esquecer de abrir o registro dele. Puxou, torceu, pronto. Está limpinho e registro dele. Esse equipamento também, como é um tanque de dois mil litros, ele vem com um agitador hidráulico. Para quê? Para ficar misturando a cauda. Se não a cauda, senta tudo no chão. Dá uma olhada aqui, o agitador hidráulico instalado nesse equipamento. Vem com a plataforminha, para o senhor estar podendo subir no tanque. Está abrindo a tampa. Está colocando o veneno na tela filtro que também. Tem a tela filtro também que vem nesse tanque. Quer dizer, é um equipamento show de bola. Vamos rodear um pouquinho mais aqui. Pneuzinho tratorado. Dá uma olhada aqui, para não estar derrapando na sua propriedade. Também, olha as polias desses equipamentos. Todo reforçado. Turbina em fibra de vidro. Tanque em fibra de vidro. Olha a espessura desse chassi. Uma hérice de 850 milímetros. Dá uma olhada no tamanho dessa hérice. Para dar uma ventilação e alcançar mais de 25 metros de altura. Ele vem também com um sisteminha. Como vocês podem estar vendo. Um lado fechado e o outro aberto. Você pode estar abrindo os dois lados. E jogando na seringueira nova. De 4 anos em diante. Geralmente. Depende da altura da tua seringueira que tiver. Você pega. Você pode estar fechando ele. Soltando as borboletinhas aqui. De um lado e do outro. E está fechando ele. E direcionando só para cima. Em sigueira adultas. Que atinge cerca de 25 metros. As maiores. Tem outro trepadorzinho aqui. Para o senhor estar podendo ver os bicos lá em cima. Na serpenteira. Engraxadeiras individuais. Dá uma olhadinha aqui. Ele está engraxando os bancários. Bancários todos de primeira linha. Esse equipamento que eu estou mostrando para vocês. É fabricado pela Adventro Pulverizadores. Aqui no estado de São Paulo. Que a gente vende para todo o Brasil. E faz a entrega mediante transportadora também. Vem também mangueira de nível. Você está vendo a quantidade de equipamento. Que está na sua propriedade. Esse foi um breve resumo desse equipamento. Entre em contato conosco. Ou entre no nosso site. Que a gente pode estar passando a cotação desse equipamento. Agora o senhor vai estar vendo. Esse equipamento funcionando na propriedade. Jogando na seringueira. Adulta e nova também. A gente pode estar fazendo um pouco de desculpação. A gente pode ter um pouco mais de desculpação. A gente pode ter um pouco mais de desculpação. Vamos lá. Vamos lá.